Terezinha Silva sempre foi apaixonada por perfumes e foi esse sentimento que a impulsionou a abrir o próprio negócio. Uma aposta que foi certeira. Hoje a Bela France Perfumes é sucesso no mercado. A Bela France Perfumes nasceu há 12 anos. A empresa é fruto de um amor verdadeiro. Terezinha Silva é uma empreendedora visionária que enxergou na paixão por perfumes uma oportunidade de negócio. A gente tem uma paixão assim, eu trabalho com a loja, eu falo que a loja é meu filho caçula, é meu bebê. Eu amo o que eu faço. Hoje em sede própria, a Bela France Perfumes trabalha com as melhores marcas internacionais, tendo ainda várias opções de produtos importados na área de maquiagens. Graças a dedicação e o carinho de Terezinha, a loja já conquistou 8 prêmios da Mega Profissionais, como destaque no segmento no estado de Goiás. Mas tudo isso não foi por acaso. Quando nós montamos a loja, nós pensamos no atendimento, no preço e na qualidade. Cada cliente que chega é um amigo, um potencial que a gente acaba descobrindo, conversando e vira tudo assim uma família bem grande. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.